você tem que mandar uma mensagem individualizada. E esses softwares, além disso, eles mandam uma mensagem horrorosa que incentiva a pessoa a desmarcar. Tem vários softwares no mercado que você fala assim, ai, mas eu já tenho, meu software manda uma mensagem automática. Aí ele manda para o paciente uma mensagem assim, olá, por favor, confirmar a sua consulta. Digite sim para confirmar, não para desmarcar. Ah, meu Deus, a hora que o paciente olha aquilo, ele pensa, ai, amanhã, nossa, vai passar o filme Curtindo a Vida Doidado na sessão da tarde, acho que eu vou faltar da consulta. Aí ele clica em não, e aí ele desmarca a consulta, ferra a tua agenda. Não use mensagens automáticas de software, use a sua magnífica magnética que está aqui nos assistindo.